Iniciamos os nossos trabalhos. Lembrando aos nobres vereadores que hoje ainda teremos nossa sessão ordinária, então peço a colaboração de todos para que sejam mais sucintos nos seus questionamentos. Daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos, e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo a mesa, substituindo o secretário de Assuntos Jurídicos Severino, nosso nobre secretário adjunto José Luiz Carnit e toda a sua equipe. Jorge Luiz Carnit. Passamos a palavra ao nobre secretário adjunto Jorge Luiz Carnit. Está à sua disposição, nobre secretário. Se quiser fazer parte da nossa mesa, a sua comissão também será muito bem recebida. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente Eduardo Barreto. Prazer muito grande estar ladeando esta mesa com vossa excelência. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores que se encontram nesta sessão, todos os assessores e vereadores à imprensa, e dizer da minha satisfação em estar como secretário adjunto de Assuntos Jurídicos nesta reunião. Eu gostaria de pedir permissão ao senhor presidente, para chamar parte da nossa assessoria, para compor a mesa comigo, gostaria de chamar o Ricardo Alves, nosso agente orçamentário, gostaria de chamar o meu assessor direto, o doutor André Felipe Chaves, meu assessor também, o doutor Rogério Azo, que viesse compor a mesa, por gentileza. Com a palavra, para a questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Rapidamente, senhor presidente, só para ficar consignado, é que na audiência anterior, era para eu me manifestar com relação à questão da operação delegada, mas a pedido da assessoria de vossa excelência, que no momento eu abri mão em função do pedido de vossa excelência de adiantar da hora. Mas, no momento certo, numa audiência pública, a gente vai se manifestar. Muito obrigado ao vereador americano pela compreensão. Com a palavra, nosso nobre secretário. Senhor presidente, eu passo as suas mãos, a nossa, o nosso relatório com relação à estrutura e com relação ao nosso orçamento. A estrutura da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela, a secretaria é uma secretaria meio, ela não é uma secretaria fim. O nosso gabinete, ele efetua a gestão política da secretaria, no atendimento do senhor prefeito, dos senhores vereadores, dos secretários e diretores. Recepciona também os oficiais de justiça nas demandas judiciárias, gerencia o expediente, a manutenção e os recursos humanos de toda a secretaria. Nós temos também, na nossa secretaria, o Departamento de Assuntos Jurídicos Internos, que todos conhecem. Eu quero aqui fazer menção ao nosso diretor, ao Milton José da Silva, que promove a representação jurídica do município em juízo, no âmbito judicial, cível e, casualmente, também no federal, bem como emite pareceres sobre questões jurídicas que envolvem a administração. O DAG, o Departamento de Assuntos Jurídicos Internos, efetua os laudos pareceres de desapropriações. Registra as autuações oriundas do Ministério Público, atende a Vara da Infância e Juventude e outros órgãos do Estado, a manter o controle atualizado dos procedimentos resultantes das suas ações fiscalizadoras. Ainda dentro do DAG, apresenta a defesa da municipalidade em processos que envolvam a improbidade administrativa. Elabora termos de comparecimento e de acordo com empreendedores e roteadores e de ajustamento de conduta, o TAC, junto ao Ministério Público. Temos também o SJ02, que é uma diretoria de consultoria. É um departamento de consultoria jurídica muito bem dirigido pela doutora Karen Silva Dias Stanckieri. Ela, na sua diretoria, elabora os pareceres jurídicos para todas as áreas da Prefeitura. A Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela atende todas as coordenadorias, atende todas as secretarias, por isso que nós somos uma secretaria meio, não somos uma secretaria fim. Temos também na nossa secretaria o departamento do PROCON, também dirigido pelo doutor Jorge Wilson, que efetua a coordenação do atendimento dos consumidores, da fiscalização, pesquisas sazonais e da educação do consumidor. Temos o SJ04, que é uma outra diretoria ligada à nossa secretaria. O departamento de Assuntos Fiscais, também dirigido pela doutora Dina Ilza da Silva Gabriel, com a responsabilidade de efetuar a gestão das procuradorias de execução fiscal, execução em massa e também do contencioso fiscal. Temos o departamento de Assuntos Trabalhistas, ligados à nossa secretaria, dirigido pelo doutor Renato Garcia, que tem como base superentender e supervisionar a Procuradoria Trabalhista nas atividades preventivas, contenciosas de natureza trabalhista, também superentender a defesa e a representação judicial do município nas questões trabalhistas. Dirigir as ações necessárias, adequadas, para a prevenção das demandas trabalhistas, orientando os órgãos da administração quanto à aplicação das leis trabalhistas e de segurança do trabalho. Ainda no Departamento de Assuntos Trabalhistas, como sua responsabilidade, colaborar na capacitação e orientação quanto aos procedimentos de sindicância de processos disciplinares envolvendo servidores públicos. Ainda superentender as atividades administrativas, afetas à unidade, e atos de comunicação entre a administração municipal e o Ministério Público do Trabalho. Temos também na nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos o Departamento de Consultoria Jurídica Fiscal, cuja responsável, a doutora Cláudia Pinheiro, presta consultoria em processos de matérias tributária e fiscal. Por último, nós temos o Departamento de Compras e Contratações, dirigido pela doutora Cristina Aparecida Rafa Volpe, que efetua a gestão de compras, suprimentos e contratações da Prefeitura. A Secretaria de Assuntos Jurídicos constitui o núcleo central do sistema de assessoramento e orientação jurídico-normativa do município. Entre as suas atribuições estão as de exercer a defesa jurídica do município nas áreas trabalhistas, fiscal e judicial da administração municipal direta, propor ações de interesse da administração e ainda promover a cidadania, apoiando o exercício de direitos coletivos, defendendo os consumidores e os direitos humanos. Nossas ações objetivam a melhora constante dos processos administrativos, buscando agilidade e eficiência, a articulação com o Poder Judiciário e Eleitoral, também o pronto atendimento às demandas governamentais. Tudo isso para dar agilidade e conforto para a vida do munícipe guarulhense. Nós estamos apresentando o nosso balanço de 2012 com a convicção de que estamos no caminho certo, contribuindo para termos um Guarulhos cada vez melhor. A nossa missão é de exercer a administração jurídica com justiça e respeito ao munícipe e ao município. A nossa visão de futuro é ser uma secretaria, continuar sendo com excelência, com referência de gestão jurídica municipal. Os nossos valores, eu tenho buscado e tenho me aprimorado junto ao meu secretário Severino, doutor Severino, eu tenho buscado respeito ao munícipe, respeito ao servidor, buscando sempre a integridade, lealdade, legalidade e o profissionalismo. O nosso orçamento anual, mais ou menos, no valor aproximado de R$ 24,815,000, com base no exercício de 2013, detalhado como 48,72% gastos com o pessoal, representando um montante de aproximadamente 12 milhões de reais. Desculpe, 48,72% com o pessoal representando um montante. 32,60% que são de honorários advocatícios e 12,65% para apoio à manutenção do Poder Judiciário e cartórios eleitorais, sendo que nós temos pessoal cedido, aluguel, viatura, telefone, também no nosso orçamento. 6,2% para manutenção de secretaria, sendo subdividido em aluguéis, estagiários, telefonia, energia elétrica, água, impressão e execuções fiscais. Desta forma, nós ressaltamos o expressivo aumento que nós tivemos nos aluguéis, também em função da valorização dos imóveis nas cidades de Guarulhos, aumentando de forma significativa os valores consignados no nosso orçamento. Nosso orçamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos é muito enxuto, sendo que mais de 80% são utilizados em recursos humanos, como já exposto. o restante com gastos em convênio do Judiciário e Justiça Eleitoral. Ressalta dizer que o governo Sebastião Almeida prioriza a gestão daquelas secretarias, cuja função é o atendimento ao munícipe guarulhense, onde sempre foi direcionado o recurso arrecadado, principalmente quanto ao ensino escolar, assistência social, saneamento básico, mobilidade urbana, que são grandes marcas deste governo. As principais ações desenvolvidas no ano de 2012 pela Secretaria, na nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos, tramitaram 61.923 processos administrativos ao DAG. num total, como manifestações consultivas, de 3.158 processos administrativos, 94.096 consumidores atendidos no PROCON, 13.495 aberturas e reclamações no PROCON, 5.201 audiências realizadas no PROCON, 88.300 ações de execuções fiscais em massa, já distribuídas, 25.102 peças protocolizadas, só na fiscal, 8.090 ações do contencioso ao todo na fiscal, 29.550 publicações analisadas, 3.277 processos trabalhistas em andamento, 1.610 cálculos periciais trabalhistas elaborados, 387 audiências trabalhistas realizadas, 204 contestações e 231 ações trabalhistas também de sexta parte. A nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela vem desenvolvendo um trabalho, sempre buscando o melhor no atendimento do munícipe e das autoridades do município. Obrigado pela explanação, o doutor Jorge Luiz Carnit. Pedir a compreensão dos nobres pares, daqueles que estão presentes, para que possam garantir a fala daquele que faz uso da palavra. Passamos aos questionamentos com a palavra do vereador Elmer Japonês. Bom dia a todos, bom dia, secretário, presidente. O meu assunto, secretário, com o senhor, é a respeito do Jardim das Oliveiras. O senhor, quero até parabenizar o senhor pelo trabalho lindo lá. Graças a Deus, o Jardim das Oliveiras estava numa situação bem difícil e, graças a Deus, foi negociado o terreno, tudo. Só que eu estou com uma dificuldade muito grande lá, secretário. O senhor sabe que o povo lá, qualquer problema, eles vêm atrás de mim, me procurarem. E tem pessoas lá que, no passado, devido ao processo, não conseguiam ligar água e nem o esgoto. E alguns pegavam água emprestada de outro vizinho, outros abriram fossa. Então, eu gostaria de pedir para o senhor aí, agora que foi negociado lá o Jardim das Oliveiras, para poder liberar essa ligação de água e esgoto lá. Inclusive, eu acho até que, por exemplo, se a pessoa negociou, apresentar um comprovante de pagamento da primeira parcela, eu acho que, na minha opinião, não existe impedimento. Não sei se vai poder ser feita essa ligação. Mas o senhor pode até, nesse pedido de ligação de água e esgoto, estar pedindo aí um contrato, porque está ali, tem área de manancial também, tem gente que não vai poder ligar, porque a topografia ainda está sendo feita lá. Mas aqueles que estão pagando, já negociou, eu acho que, se o senhor pudesse agilizar isso no SAI para nós, são muitas pessoas que estão me procurando e estão enfrentando esse problema aí. Está bom? É só isso aí. Obrigado e Deus abençoe a todos aí. Aperta a palavra aos questionamentos, se algum nobre vereador quiser fazê-lo assim, como fará agora o nobre vereador Marcelo Seminaldo. Bom dia, senhor secretário Carnit, pessoal que eu tenho uma admiração muito grande por ser, além de secretário, um brilhante advogado, quem já me socorria aí algumas vezes, tirando alguns questionamentos. Bom dia. Queria primeiro parabenizar, secretário, você e toda a equipe da Secretaria de Assuntos Jurídicos pelo trabalho que tem sido feito na cidade de Guarulhos. Então, poucos lugares numa administração, a Secretaria de Assuntos Jurídicos tem a importância e o protagonismo que a secretaria tem na nossa cidade, até em razão das batalhas que se travou nessa cidade nos últimos anos, dois, três anos, foram inúmeras batalhas de impacto muito grande na cidade inteira e a secretaria sempre muito firme, fez com que... Tudo bem que muitas vezes estourava para a gente aqui na Câmara essa firmeza da secretaria, mas era necessário fazer. Secretário, na verdade, aproveitando a oportunidade que a gente tem aqui, e sabe que, vereador, toda oportunidade que tem, a gente procura dialogar. Eu tenho umas questões no Jardim Cristian Lys, que o secretário conhece também, o pessoal da assessoria conhece, e lá a coisa já caminhou bem, tanto que as famílias continuam lá no local, o único problema que existe hoje lá é uma disputa entre particulares que a administração, ela já nem mais faz parte, demonstrou que não há interesse na ação. Mas a gente tem tentado lá levar a iluminação pública via bandeirante para aquele local, e a bandeirante diz que ela não vai entrar lá enquanto a administração não disser que não há problema da parte da administração para a bandeirante poder entrar lá com a iluminação, até porque lá tinha aquela ação civil pública de dizer se era ou não a área de proteção ambiental, que já disse que não é, e a prefeitura já se manifestou no processo, dizendo que ela não tem mais interesse naquela área. Então, eu gostaria, se possível fosse, indicar se alguém na secretaria para estar dialogando comigo, para que a gente possa estar resolvendo a situação junto à bandeirante, que o pessoal hoje lá está no escuro e não precisa mais ficar, porque realmente a disputa, ela é entre particulares e não envolve mais a administração, só que a bandeirante quer um documento dizendo da administração, olha, eu não me oponho que vocês levem a iluminação pública para essas famílias. No mais é, parabenizar, leva um abraço para o secretário Severino, meu amigo, irmão corintiano também, e dizer que a gente está junto aqui para o que deve é, secretário. Com a palavra, nove vereadores, e o senhor Gilano. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente da comissão, vereador Eduardo Barretos, secretário adjunto, doutor Carnit, doutor André, doutor Rogério Ágil, Ricardo Alves, eu queria aqui fazer um questionamento aqui, secretário, pessoal questionando em algumas áreas aqui na nossa cidade, que está com problema de irregularidade, mas eu queria falar de uma área aqui que a gente participou há pouco tempo, que é a vila operária. A questão da vila operária é uma questão que nós tivemos lá participando, secretaria vem acompanhando, a administração, tivemos em reunião com uma comissão lá na secretaria, e eu queria saber como que está o andamento da questão da vila operária, a questão da conversa com o proprietário para ver se já tem algum andamento, já tem alguma posição, que a cada momento a gente encontra com a população os moradores daquela região e o pessoal sempre perguntando, tendo em vista que teve uma, o dia que teve a conversa lá com os moradores na vila operária, inclusive o prefeito teve lá, o senhor, e falou que até o final do mês passado iria ter uma outra conversa com a população para passar o andamento da conversa com o proprietário para ver se já tinha uma posição e, como não teve, a gente sabe que as conversas para tratar essas situações não é coisa tão rápida, mas sempre tenta dar um prazo até para amenizar a situação daquelas famílias que a gente sabe, quando chega algum documento, a gente sabe que tem a reintegração lá daquela área, a gente sabe que a população não dorme, aquelas famílias sofrem com esse problema. Então, eu queria saber se já tem alguma data aí para uma nova reunião, se já tem alguma posição da conversa e se teve a conversa com o proprietário da área. No momento é só, parabéns pelo trabalho de todo o secretário, mandar um grande abraço para o doutor Severino e a todos os funcionários dessa Secretaria de Assuntos Jurídicos que faz um trabalho e a gente sempre está procurando e sempre atendido da melhor forma possível para tentar resolver os problemas que a gente sempre leva até a Secretaria. Obrigado, um bom dia a todos. Registro a presença do novo vereador Romildo Santos. com a palavra o doutor Laércio Sanz. Senhor presidente, senhor doutor Carnit, demais presentes, bom dia a todos. O que me faz vir questionar, doutor, é relativamente aos precatórios. Eu gostaria de saber qual a perspectiva do município para o próximo ano, considerando que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional aquela questão lá dos parcelamentos, qual a perspectiva, considerando que os precatórios do município, principalmente os de altos valores, eles estão atrasados há muitos anos. eu tenho no meu escritório situação que já aí poderia dizer uns seis anos de atraso. Então, qual a perspectiva para esses casos, considerando que o parcelamento foi julgado inconstitucional e tem uma grande controvérsia aí, enquanto aquele acórdão é ou não é publicado, se continua aquele recolhimento lá da receita do município, como que o município está se portando vai se portar para o próximo ano e os demais anos relativo a isso. Outra questão que nós gostaríamos de saber também, ontem o secretário das Finanças esteve aqui e apontou a situação da dívida ativa. A dívida ativa do município é muito grande e a gente que milita como advogado sabemos bem que a fazenda pública, as varas da fazenda pública estão falidas, vamos dizer assim, entre aspas, e se o município tem alguma perspectiva para esses grandes devedores, qual é a dinâmica para os próximos anos aí pela frente. Uma outra questão, isso é uma questão de ordem profissional a nós advogados, eu gostaria de saber, considerando que no município nós temos a defensoria pública do Estado, a defensoria pública federal, se existe algum estudo, alguma perspectiva para se criar a defensoria pública municipal, considerando que a população carente de um modo geral tem bastante dificuldade ainda de ter acesso ao judiciário, em que pese nós termos duas defensoria pública e não termos a do município. Algumas cidades até um pouco menor do que Guarulhos já os têm. Então, seriam esses três encaminhamentos da minha parte. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador Novinho Brasil. Mais uma vez, cumprimento a todos, vereador Eduardo Barreto, presidente desta comissão, na pessoa do qual cumprimento todos os colegas vereadores presentes, doutor Caníde, secretária, adjunto, secretária de Assuntos Jurídicos, doutor André, os demais que o acompanham, Deus abençoe grandemente, doutor André, doutor Caníde, acima de tudo, temos algumas particularidades, somos irmãos em Cristo também, isso é muito, muito bom, muito louvável, e quero aqui, quero aqui também fazer os levantamentos, os questionamentos bem rápido, é claro que sempre há o questionamento aqui que estamos discutindo diretrizes e não demandas, demandas, mas é uma oportunidade que os vereadores têm de apontar algumas coisas, porque sempre que vamos à secretaria, não é que não somos recebidos, pelo contrário, somos muito bem recebidos, mas a gente sabe que quando chega lá, além da nossa demanda, tem mais 10 ali em andamento e a gente precisa até ser rápido para não atrapalhar os que estão esperando, mas o meu questionamento, doutor, ele vem um pouco de encontro, é parecido com o questionamento, igual até, apenas regiões diferentes, questionamento do vereador Gileno, que são essas áreas em processo, processo de andamento, reintegração de posse, processo que tramita pelo jurídico e que nos preocupa muito, porque ele fica por algum tempo em silêncio, a gente sabe que não é que o processo fica parado e a gente, até por conta da correria, não tem muito acesso ao processo e a população vem nos cobrando no dia a dia e às vezes quando nós nos damos conta dessa situação, ocupado com outras questões, ele tem se agravado, está bem avançado, então o questionamento que eu gostaria de fazer a respeito aqui, porque o tempo é pouco também, de três áreas que é uma, que já teve nessa casa de tempos em tempo acontece isso, as pessoas vêm à casa quando a situação se agrava, depois parece dar uma acalmada, parece que é uma espécie de câncer que faz ali uma radioterapia, uma quimioterapia e ele dá uma segurada e de repente parece que explode de novo, que é a situação do Jardim Marilena, que tem aquela discussão, aquela questão da terceira pista do aeroporto, Jardim Planalto e aquela situação também, que eu até pedi informações esses dias, do Jardim Nova Canaã, pessoal, aqui é do Jardim Marilena com Jardim Planalto, são aproximadamente seis, sete mil famílias, é um número muito grande e a gente tem uma preocupação muito grande que qualquer hora não se sabe exatamente o que pode acontecer e a situação do Jardim Canaã também que está congelado, nós sabemos que está congelado por um processo até provocado pelo Ministério Público, temos lá 300 famílias que também nos questionam toda semana, todo dia, como é que está essa situação, como é que vai ficar, se os senhores puderem no final da reunião ou posteriormente, eu gostaria de uma posição nesse sentido. Eu agradeço. Com a palavra nosso nobre vereador Samuel Vasconcelos. senhor presidente, nobre vereador Eduardo Barreto, nobre secretário adjunto doutor Carnit, a equipe da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nobres pares, todas e todos presentes. Doutor Carnit, eu quero inicialmente parabenizar a Secretaria de Assuntos Jurídicos, na pessoa do doutor Severino, aqui representado por uma boa equipe, pelas várias intervenções feitas, principalmente na questão da moradia. Então, nesse aspecto, até estava conversando com o também advogado e vereador do doutor Marcelo Seminaldo, da possibilidade para o próximo ano, 2014, de nós termos na Secretaria uma procuradoria ou uma divisão que trate especificamente da questão da terra, considerando que nós temos vários litígios no município, e aqui nós já ouvimos alguns vereadores falar acerca disso, e às vezes são litígios mesmo no campo particular, no campo privado, mas que acabam por abdicar da intervenção da Prefeitura e, nesse caso, a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, se para o próximo orçamento, no planejamento, nós tivermos lá ou uma divisão ou uma procuradoria, vocês, ou os senhores que são do ramo do direito, sabem como melhor adequar esta solicitação, uma divisão, uma gerência, no caso, que cuide especificamente das questões da terra. Então, não importa se é um litígio com o Estado, nós temos vários problemas com o CDHU, e isso cria a intervenção de várias secretarias e, por vezes, coloca o usuário que, normalmente, nessas regiões são pessoas pobres, infelizmente, são pessoas muito pobres, e aí, muitas vezes, vai na secretaria de habitação, da secretaria de habitação vai para assistência social, não é nenhuma crítica ao nosso governo, mas é uma realidade, não é? Às vezes, um aluguel social, ah, em tal secretaria, vai para a defesa civil, e se nós tivermos na secretaria de assunto jurídico essa concentração, nós vamos facilitar a vida dessas pessoas que já tanto sofrem por não ter uma residência digna, não ter a segurança da moradia. Então, eu vou precisar sair, que está tendo reunião da Comissão de Meio Ambiente, a qual eu faço parte, mas fica aqui a sugestão para o próximo ano que a Secretaria de Assuntos Jurídicos chame para si essa responsabilidade da concentração das demandas em relação às moradias, em relação à terra. Todo litígio, não importa se é com o governo do Estado, se é particular, que nós tenhamos um canal específico na Secretaria de Assuntos Jurídicos para encaminharmos as pessoas ou acompanharmos, evitando, assim, uma peregrinação que muitas vezes há por parte do necessitado por não termos ainda no nosso governo um canal que possa receber toda essa demanda. No mais, parabéns pela participação e obrigado. Eu gostaria de pedir permissão ao senhor presidente para já responder a questão do vereador Samuel, porque ele disse que vai sair. Me permita que já responda ele e depois nós continuamos anotando aqui. Vereador Samuel Vasconcelos, a sua intervenção ela é muito pertinente. Realmente, a partir do primeiro momento em que houve a primeira comissão de moradores do Jardim das Oliveiras quando nos procuraram e nós começamos a mediar ali a aquisição, a reserva dos lotes e depois, mediante determinação do prefeito, para colocarmos todo o aparato da prefeitura para que houvesse, então, este acordo, a partir dali nós começamos a ter vários locais de Guarulhos com várias comissões procurando a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, realmente, a coisa foi crescendo e nós entendemos isso. É pertinente a sua colocação de uma área específica ou uma divisão, mas eu queria lhe dar a informação de que o senhor prefeito reuniu todos nós, todos os secretários e, para que não haja mais esta questão de vai para a Secretaria de Jurídica, vai para a Secretaria de Habitação, vai para a Secretaria... Não. O que é que nós estamos nesta última reunião? Ficou definido, nós estamos montando essa estrutura por determinação do prefeito de que a Secretaria de Assuntos Jurídicos dará todo o apoio jurídico para a negociação, mas será encaminhado. Quem vai ser o... Quem vai pilotar é a Secretaria de Habitação. Por quê? Porque uma parte procurava a SDU, outra parte procurava a Secretaria de Habitação, outra parte procurava o jurídico. Nós, então, fizemos uma reunião com todo o secretariado para evitar esta ida e vinda de uma secretaria para outra. Então, nós estamos trabalhando em consenso, entendo não só pertinente como necessária a colocação de uma diretoria ou uma gerência específica, mas houve, isto há uma semana, a reunião de todos os secretários para que fosse centralizado na Secretaria de Habitação e nós com o apoio jurídico para toda a demanda nesse sentido. Está bom? Obrigado, secretário. Com a palavra, o novo vereador Guti. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente Barreto, que comanda brilhantemente essa audiência. parabéns à imprensa toda falando no seu nome pela imparcialidade com que o senhor tem dirigido os trabalhos. Parabéns. Cumprimentar o secretário adjunto de assuntos jurídicos. Agradeço a presença, assim como todos os vereadores e todos os presentes. E, na verdade, é uma questão bem sucinta, não vou me estender ao tempo que me resta. apenas perguntar falando qual é o impacto real no orçamento, como impactou no orçamento essa questão, essa avocação da questão da atribuição das licitações, ou seja, de quem confecciona essas licitações, o que impactou realmente no orçamento, de avocar de uma secretaria para a secretaria dos assuntos jurídicos. E também, não falando só de orçamento, mas qual foi o motivo prioritário, o motivo principal para que essa competência fosse alocada. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra, o novo vereador Romildo Santos. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. O presidente, cumprimento todos os vereadores presentes, público presente, jornalistas, secretários, diretores, jurídicos. Senhor presidente, secretário, eu queria passar para o senhor o seguinte, ontem teve a reunião da SDU aqui também, e eu já tive o ano passado com o doutor Milton, passei um processo em mãos, que é esse daqui que eu vou passar para o senhor também, um processo antigo, onde a prefeitura de Guarulhos entrou contra os moradores do Jardim São Domingos, pedindo a derrubada de muros. E, por incrível que pareça, a calçada é muito larga, larga até que muitos imóveis do centro de Guarulhos. Então, é um absurdo os moradores receberem esse tipo de processo, sendo que a própria prefeitura entrou contra a própria prefeitura. Por que eu digo isso? Porque a Associação de Amigos de Bairro é na frente, e quem fez o projeto foi a própria prefeitura. E, se fez errado, foi a própria prefeitura que fez, ela entrou contra ela mesmo para derrubar o muro dela mesmo. Então, algo está equivocado aí. Então, eu vim aqui pedir para o senhor para que verifique realmente o que acontece, e foi, a Oficial de Justiça enviou um mandado para todos, para que refaçam seus muros, ou eles vão intimar a prefeitura a derrubar. E, agora, dez dias atrás, todos eles receberam um telegrama pedindo que até o dia 26, quem não fizer a prefeitura junto com o Ministério Público, vai derrubar e acabou. Então, eu peço para o senhor, aqui, tudo que eu estou falando sendo registrado em ata, para que realmente se junte aí o Benê, o secretário ontem da SDU, falou que realmente achou muito estranho que ele vai entrar em contato com os senhores para tentar resolver o mais rápido possível. Mas eu acho que vai ser totalmente deselegante no dia 26, os moradores, inclusive tem alguns aqui, serem tão constrangidos com o muro de mais de um metro, com calçada, passeio de mais de um metro e cinquenta, um metro e sessenta na estrada do Elenco na São Romilhas Mangabeiras e serem destruídos. Eu acho que o Poder Público Municipal, acho, não tenho certeza, tem condições para reverter essa situação porque vai ser realmente se derrubar esses muros, abre um precedente para que a gente também peça para que derrube Guarulhos inteiro. Então, acho que vai ter que derrubar todos os muros de Guarulhos, principalmente os da Prefeitura e alguns prédios alugados também que estão todos equivocados. Eu, como parlamentar, se isso vinha a ocorrer, já que a Prefeitura entrou contra os meus vizinhos, contra os meus amigos, eu vou pegar os meus advogados, me desculpem a minha sinceridade, e vou entrar contra os prédios da Prefeitura que não tem elevador, não tem acessibilidade, a habitação é um, que o elevador vive quebrado, é um absurdo aquele monte de escada, a habitação não tem estacionamento, e vou citar outros mais. Então, acho que a população não pode ser penalizada e a responsabilidade da Prefeitura é muito grande nesse quesito. É grande porque você imagina o constrangimento de chegar lá uma máquina, derrubar os muros, a pessoa ficar com o seu carro ali aberto, ficar com a sua residência aberta, sendo que ela construiu e teve essa situação. Essa é uma situação que eu vou passar para o senhor, doutor Carnit. Agora, outra situação, aproveitando aqui o que o vereador Novinho Brasil disse, e outros também que antecederam, sobre as áreas de invasão. Nós temos lá o Jardim Santeliviges, que o processo já vem rolando há bastante tempo. Infelizmente, até algumas pessoas já morreram no passado com as suas reintegrações de posse. Já foi tema da Rede Globo, já foi tema de outros canais de TV. E até hoje está congelado aquela área. Sabemos que a imobiliária continental, algumas pessoas vão ter que ser retiradas porque tem a área de risco, o manancial, tem o rio, estão em cima do rio, estão em cima do morro. Mas nós temos que fazer ali o mais rápido possível a liberação principalmente das principais ruas, porque são ruas que passam ônibus. E, na realidade, as pessoas não agiram de má fé. Elas não invadiram. Infelizmente, elas não têm conhecimento jurídico. E aí, os antigos grileiros vendem ilusão. E as pessoas compram, gostam de sua casa, ligam a água, ligam a luz, o Poder Público Municipal faz o esgoto. E aí, depois, são surpreendidas com um processo de parada total, onde a Prefeitura está até em possibilidade de entrar lá para consertar um cano de água que estoura. Eu queria saber do senhor como é que está o processo junto ao Ministério Público Ambiental, no caso do Santo Edivis, e também o processo de legalização e qual é o acordo que está sendo conversado com o Walter Luongo e o Daniel Membréio Continental, se avançou alguma coisa dos últimos dois anos para cá ou não. Seria isso, os demais, os vereadores já falaram. Obrigado. Com a palavra o dobro vereador Geraldo Celestino. Vou usar o pé, que eu só estou com a mão. Fica maior, subindo o banquinho. Bom dia. Secretário, adjunto jurídico, meu amigo Carnit, ao qual cumprimento sua assessoria, funcionário da Secretaria Jurídica, nosso presidente, Eduardo Barreto, meus colegas vereadores, eu vou ser bem breve. Hoje a Prefeitura tem uma plática nesses 12 anos de governo do PT de não estruturar as principais secretarias, como Finanças, SDU, Meio Ambiente, Jurídico. Então, hoje nós temos um déficit muito grande de funcionários nessas secretarias. E dentro da Lei de Diretriza Orçamentária, para o próximo ano, existem projetos, existe estudo para a realização de concursos públicos, para nós contratarmos mais procuradores e mais cargos técnicos para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. E hoje, a Secretaria, além de cuidar das questões jurídicas da administração municipal, que é muito grande, e toda a questão de compras, licitações de compras, veio para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, eu vou sugerir para que o prefeito, o líder do governo, que não está aqui presente, mas está aí o Rômulo e o Marcelo Seminaldo, que mudem. A Secretaria de Assuntos Jurídicos compra as licitações, porque foi para a Secretaria. E vai haver necessidade de você aumentar a estrutura daquela Secretaria. Nós tivemos um exemplo, o secretário do senhor não estava lá em 2010, logo, posteriormente, ao governo Eloy Pietá. Nós temos aquela grande área ali da Barbegrim e o Sonda adquiriu, foi leiloado pela Justiça, falência da empresa, e naquela época o juiz da vara de execuções, da vara da fazenda, enviou um ofício à prefeitura, solicitando informações se havia dívida da empresa Barbegrim. E a prefeitura teria um prazo para informar a Barbegrim, informar a Justiça, qual o valor da dívida de IPTU ou das dívidas municipais para com o município daquela empresa. E naquela época estava em torno de 10 milhões de reais, só de IPTU. E a prefeitura silenciou. Silenciou, o Sonda arrematou sem pagar o IPTU. Posteriormente, houve um processo interno que informou que não teria condições de cobrar do Sonda aquela dívida, porque a prefeitura silenciou quando o juiz solicitou. Não sei se a vossa senhoria conhece esse processo. Se eu recebi esse processo há poucos dias, vou procurar o secretário, porque isso é uma responsabilidade da Secretaria de Assuntos Jurídicos, isso não pode acontecer. O senhor não estava lá na época, era outro secretário, nem estava o Severino, mas nós, como vereador fiscalizador, eu vou estar cobrando, estou com o processo em meu gabinete, já tiramos cópias, e saber por que aconteceu. Isso pode acontecer com outros processos em virtude da falta de funcionários. Então, a minha preocupação, a minha pergunta à vossa senhoria é que se existem estudos para reforçar a estrutura da sua secretaria. Encerradas as inscrições de questionamentos, passemos a palavra ao nobre secretário-adjunto, doutor Carnitio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os vereadores que tiveram a gentileza de me dirigir à pergunta e eu vou procurar, na medida do possível, esclarecer todas elas. o vereador Elmer, ele me fez a pergunta com relação à água, à liberação de água ali no Jardim das Oliveiras. Vereador, o Jardim das Oliveiras foi praticamente o piloto da intermediação da prefeitura numa área particular entre os moradores e o proprietário. Então, nesta reserva de lotes que foi feita, já há um documento próprio que já identifica cada morador. E eu me coloco à sua disposição para ir pessoalmente contigo falar com o superintendente do SAAI, o Afrânio, para saber do que nós podemos fazer para auxiliar. Porque já que nós estamos neste caso com a tratativa avançada, já com relação à regularização fundiária, nada mais justo do que nós termos a área também com a ligação de água e esgoto. Eu me coloco à sua disposição, como é um assunto direto ligado ao Afrânio do SAAI, para ir junto contigo para conversar com ele para que nós possamos solucionar este problema. vereador Marcelo Seminaldo, agradeço as palavras elogiosas à minha pessoa, talvez em função da nossa amizade, não mereço, mas agradeço. E eu queria deixar claro que, independente de eu estar num cargo de secretário adjunto ou não, eu sempre procurei atender a todos e fazer o possível. Muitas vezes a gente não consegue, todos nós temos um limite, mas eu busco, dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, atender a todos e sempre fazendo o melhor possível. O vereador Marcelo me perguntou sobre, ao Jardim Cricialice, sobre a disputa. Ok, é da área particular, é esse que é da área do ministro, não é isso? É da área do ministro. Essa é a questão da área. com relação a bandeirante, eu anotei aqui, eu não sei se há algum impedimento legal, mas, essa disputa entre particular e o morador, eu não tenho uma posição para te dar agora com relação ao que é que está impedindo, ao que é que está impedindo a instalação, não é isso? Da bandeirantes, que você, eu realmente não tenho essa informação. Eu pedi para que eles tentassem conseguir, mas me coloco também à sua disposição para levantar e ficar também à sua disposição para fazer o que for necessário. O princípio da verdade, ele funciona dentro da Câmara, fora da Câmara, na nossa vida, porque nós sabemos quem é o pai da mentira e quem é o pai da verdade. Se nós não temos essa informação e eu tentei obter aqui e não consegui, nós vamos buscar, eu não vou aqui inventar alguma coisa para lhe responder. Primeiro, que não é meu princípio mentir e, segundo, eu jamais faria isso para tentar resolver uma situação. Vou levantar, vou ver o que é possível fazer e me coloco à sua disposição. Está bom? Vereador Gileno, Vila Operária. Vereador Gileno, ontem eu conversei com o doutor Milton. O doutor Milton ontem conversou comigo dizendo especificamente que já tinha marcado para esta semana, não sei se hoje, amanhã ou depois, uma reunião com o proprietário da área. Por que é? O que é que nós fazemos dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos? Até para que se entenda um pouquinho o mecanismo. São muitas áreas que estão vindo para a nossa responsabilidade. Então, o que acontece? Cada um de nós ficou responsável por uma área. Então, Jardim das Oliveiras, quem é o responsável? É o doutor Carnit. Vila Operária, quem é o responsável para tocar e coordenar? É o doutor Milton. Agora, eu estou responsável também pelo Anitta Garibaldi. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade em uma determinada área. E esta área, que o vereador me perguntou, é da responsabilidade do doutor Milton. E ontem, ele me falou que esta semana já tinha agendado para falar com o proprietário da área. Assim que eu tiver maiores informações, eu passo para o vereador. Doutor Laércio, obrigado pela pergunta. Fiquei muito feliz da sua visita na Secretaria de Assuntos Jurídicos. e é um prazer muito grande quando encontramos pessoas que comungam da mesma ideia. Qual é? Buscar o melhor para o munícipe, buscar, e ele foi numa causa muito justa, e eu faço questão aqui de mencionar, com relação à assistência ao autismo, e eu me coloquei à disposição, e tudo aquilo, eu penso assim, nós secretários, como os vereadores, quando fazemos para a coletividade, estamos fazendo para nós mesmos, porque aquele que pensa em si, acaba muitas vezes prejudicando muitos, mas aquele que pensa na coletividade, acaba ajudando a coletividade, e também ajudando a si e a sua família, e eu queria parabenizá-lo também. E, com relação aos precatórios, a perspectiva, nós vamos continuar, doutor, fazendo o nosso depósito de 1,5%, porque existem controvérsias, existem jurisprudências dos dois lados, então, nós optamos, por enquanto, em continuar fazendo o depósito mensal de 1,5%. Aí, eles continuam, o Tribunal de Justiça, a fazer a destinação dos pagamentos, não é mais a Prefeitura, e nós continuamos esses depositando mensalmente. Eu queria dizer que, com relação aos grandes devedores, nós criamos uma procuradoria específica para isso. Então, os grandes devedores já foram executados, já existe a execução, e, dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, criamos um núcleo especial só para cuidar disso. E nós estamos tendo resultado com relação, quando se fala grandes devedores, são aquelas pessoas que devem uma quantia maior do que a usual, do que o débito normal, mas nós criamos esta procuradoria, específica, que está cuidando destes devedores, inclusive na execução. Com relação à terceira pergunta que o vereador Laércio Santos fez, a Defensoria Pública Municipal. Nós recebemos do presidente da OAB de Guarulhos um ofício solicitando um estudo para a criação da Defensoria Pública Municipal. e eu estou secretário, sou advogado, advogado eu sou, servo do senhor eu também sou, mas eu fui, junto com o presidente da OAB de Guarulhos, até Santos, porque ele disse o seguinte, em Santos, isto já foi instalado, já há a Defensoria Pública Municipal. e eu disse, vamos marcar uma ida e eu fui com o presidente, junto com o procurador da prefeitura, para ver como foi, como funciona e como foi instalado em Santos. Já existe um procedimento, um processo, um PA aberto, nós estamos concluindo os estudos, mas eu queria lhe dizer que já está adiantada a condição de uma possível criação da Defensoria Pública Municipal. nós temos alguns entraves com a Defensoria Pública, que lá em Santos não existe. Então, nós estamos agora finalizando este PA para um parecer técnico, mas já estamos com o caminho bem andado com relação à criação da Defensoria Pública Municipal. Estamos agora, fomos lá, pegamos modelo, pegamos documentação, estamos finalizando o processo para viabilização em Guarulhos da Defensoria Pública Municipal. Bom, vereador Novinho Brasil, vereador Paz, meu amado, o vereador colocou Jardim Maria Helena, Jardim Planalto, Jardim Marilena, Jardim Planalto e o Jardim Nova Canaã. Da mesma forma, nós temos locais onde há o congelamento. O que é o congelamento? O Ministério Público determina que não possa se fazer mais nada. Cada caso está com um andamento, está com uma fase judicial. Muitas vezes, a própria população entende que a prefeitura está fazendo algo e, na verdade, não é a prefeitura. Nós também, em muitos casos, somos réus no processo, somos compelidos a fazer alguma coisa. E eu dou um exemplo quando o juiz determina que haja a remoção dos pallets ou de familiares. Só que nós, prefeitura, temos a logística. Então, a justiça determina dez dias para fazer a desocupação. Só que determina também que a prefeitura coloque tratores, caminhões, guarda civil municipal, toda a logística. Quem passa e vê todos os carros, caminhões da prefeitura, o que é que diz? Olha, a prefeitura está tirando o morador, a prefeitura está derrubando a casa, a prefeitura está tirando o muro, está fazendo... mas muitas vezes nós somos réus no processo e estamos compelidos a cumprir a determinação judicial sob pena de responsabilização do prefeito. Por isso que nós estamos na linha tênue e eu procuro sempre, não só da parte jurídica, mas também com o bom senso para tentar solucionar esses problemas. Eu me coloco também à sua disposição como são três casos. Eu não tenho essas respostas agora e mentira não faz parte da minha vida, mas lhe convido para junto comigo sentarmos no Dage e olhar um por um de cada uma dessas situações. Está bom? Vereador Guti, vereador Guti, obrigado pela pergunta. Gostaria de... Embora morando em Guarulhos há tantos anos, de vez em quando a gente não encontra as pessoas. Eu queria parabenizar o vereador Guti pela sua jovialidade. e mandar um abraço para o seu pai. Fala que eu mandei um grande abraço a ele, que Deus abençoe. Com relação ao impacto do DCC, a pergunta do vereador e o motivo da mudança. Muito bem. O impacto nós não temos ainda, porque ele ainda está, neste ano, ele veio para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e o impacto orçamentário nós vamos ter apenas para 2014 e nós vamos sentir agora, no decorrer deste ano. Nós ainda não temos esta informação, não temos estes dados. Por que da mudança? Foi uma decisão do prefeito, uma decisão de governo, para que houvesse uma centralização, para que ficasse junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Por quê? Porque quando várias secretarias fazem compras de formas diversificadas, o que acontecia? Tinha que ir para a compra, vinha o parecer para o jurídico, o jurídico dava o parecer muitas vezes contrário por falta de um elemento técnico na licitação e aquilo ficava e demorava muito, porque quando várias secretarias fazem o pedido, corre o risco, qual o risco, vereador? de se não atentar para as necessidades legais de cada uma das licitações. Então, estando no jurídico, a proximidade física geograficamente, isto vai causar celeridade nas licitações, isto vai causar celeridade entre o início e o final de uma licitação, estando dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E nós não corremos o risco de um processo demorar tanto entre parecer e envio para a Secretaria, volta. Então, foi uma decisão de governo para agilizar a questão das licitações. Vereador Romildo. Vereador Romildo. Opa, vereador Romildo. Ah, está ok. Estes são dos muros. Está bom. Eu estou recebendo agora, também agradeço, foi muito agradável a sua visita com a demanda, sempre com demandas especiais, e eu queria dizer a todos os vereadores, comigo, quem me conhece, sabe o que eu estou falando e é a pura verdade. Eu estou sempre com as portas abertas para receber todos os vereadores. Estou recebendo isso do vereador Romildo, já vou ver hoje mesmo e vou te dar o retorno hoje ainda sobre isso. e Jardim São Domingos é com relação aos muros, não é isso? É isso, não é? Está bom. É isso. Eu vou levar e hoje mesmo vou te dar um retorno. Eu não tinha conhecimento, mas te retorno ainda hoje. Ok? Agora falta, deixa eu ver aqui. Quem é? Geraldo Celestino? Geraldo. Vereador Geraldo Celestino, está aqui. Vereador Geraldo, que Deus abençoe sua vida também, desejo um pronto restabelecimento. A pergunta é se existe projeto para um concurso para mais procuradores ou para aumentar a questão dos funcionários. A estrutura do departamento jurídico. Realmente, nós temos uma estrutura grande, mas, em função da demanda que o jurídico está como secretaria meio atendendo a todas as demais, nós estamos carentes mesmo disso. Nós estamos com aproximadamente 80, 85 procuradores na secretaria. Nós estamos lá com mais de 330 funcionários. E isto, agora, com a vinda do DCC, com a vinda de mais uma diretoria, nós temos necessidade, sim, de aprimorarmos com a contratação. E nós estamos fazendo agora, inclusive, um estudo com relação à vinda desta nova diretoria do DCC, se ela permanece onde está, se vem para a estrutura do jurídico, e existe, sim, projeto, o doutor Severino já está preocupado com isso, com relação à melhoria logística da estrutura com o material humano, com pessoas capacitadas. eu ainda não tenho a informação de abertura de concurso para procuradores, porque nós temos lá, entre procuradores concursados e os procuradores que já estão na prefeitura há quase 30 anos, nós temos 85 procuradores. Hoje, nós já temos uma demanda grande para cada advogado, e nós precisamos, sim, expandir. Então, existe a preocupação, mas ainda não existe um projeto para se saber o tamanho da ação necessária para que a Secretaria de Assuntos Jurídicos possa contratar e possa viabilizar cada vez mais o atendimento. Eu gostaria... Como é que é? Não, 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 não. Eu queria agradecer a todos. Pela ordem, senhor presidente, questão de ordem, só uma questão que teve a audiência pública ontem da Secretaria de Finanças e o secretário, o André Oliveira, ele falou, foi questionado sobre a questão da anistia, projeto Guarulhos Legal, que só estava dependendo da Secretaria de Assuntos Jurídicos para mandar para a Câmara, porque foi uma questão que foi cobrada do secretário ontem e a população cobra a gente também aí na rua. E eu vou responder. E eu gostaria de saber como que está o andamento. Obrigado, doutor Canito. vereador Gileno, obrigado pela pergunta. A nossa secretaria, como todas as demais secretarias da Prefeitura, buscam sempre o melhor para o munícipe. E esta questão do Guarulhos Legal, que ontem foi dita aqui pelo secretário André, secretário de Finanças, a questão da anistia, ela é uma questão delicada. ainda nós não temos a posição jurídica, porque ela mexe com a arrecadação, com fluxo de caixa, com orçamento, e envolve várias secretarias. Então, nós temos, além disso, a lei de responsabilidade fiscal. Está em análise, nós ainda não temos a definição com relação ao Guarulhos Legal, porque nós temos que tomar cuidado para aquilo que a gente vai fazer para que não esbarre na questão da lei da responsabilidade fiscal. Então, está o processo na Secretaria de Assuntos Jurídicos, estamos analisando para a viabilização jurídica, técnica. Então, depende de um parecer estar em análise na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu queria agradecer a todos, se ninguém tem mais pergunta, eu queria dizer, uma vez, eu não vou citar o nome, mas não foi vereador, foi um advogado da cidade de Guarulhos. E fazendo um comentário sobre a minha pessoa, ele disse assim, ah, doutor Carnit fala muito de Deus. E esta pessoa veio falar comigo. E eu disse, ainda bem, que o que as pessoas têm de falar contra mim é que eu falo muito de Deus. É porque eu estou aqui graças a Ele. E eu quero, nesta última fala, pedir a Deus que abençoe todos vocês. Que Deus ampare esta Casa de Leis. Que Deus possa estender a mão a cada um dos vereadores, os assessores, dos funcionários e para todos os seus familiares. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo respeito e eu estou à disposição sem precisar marcar horário comigo. Agradecer primeiramente a Deus, realmente, doutor Carnit, por poder presidir uma mesa, poder presidir uma audiência, tendo o senhor compondo essa mesa, para mim é uma grande honra, fico lisonjeado por essa oportunidade que o senhor está nos dando. Agradecer a pessoa do senhor pelo brilhantismo e dizer que o senhor que presidiu hoje essa audiência. Estender esse cumprimento a toda a sua equipe e um grande abraço ao nosso amigo, doutor Severino. Muito obrigado, doutor Carnit. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada.